Oi, 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 pessoal! Que bom é ter vocês aqui pra mais um vídeo no canal. E hoje, o passo a passo dessas duas faixinhas de luxo, nós vamos fazer as duas no passo a passo aqui. Uma é bordada, bordada com agulha e colada ao mesmo tempo, essa daqui, e a outra é só colada. A gente vai fazer as duas no vídeo, uma é mais fácil que a outra. Por incrível que pareça, aqui é a colada mais fácil de fazer, a que eu mais vendo aqui. Mas depois vocês avaliam aí. Vamos passo a passo? Então, pra começar, eu vou usar aqui o strass, vou cortar um, dois, três, quatro. Uma fileirinha com quatro strass é suficiente pra essa medida que a gente vai usar, ó. Às vezes, eles ficam com umas rebarbinhas em volta, você tira de silicone, porque como a gente vai colar, é bom que não fique sobras dessas rebarbinhas, né? Tô aqui com o feltro branco, e vou usar a cola T6000 pra colar. Ó, ele tem dois lados o feltro, né? Um mais cheinho e outro mais lisinho. Então, pra bordar, eu vou usar o lado que é mais fofinho, não o lisinho. Colei aqui pra ter uma saída do bordado, né? Vou vir aqui no cantinho, assim. Bem no cantinho, dá um espacinho. Essa pérola que eu tô usando é cor pérola, não é branca, tá? Mas, se vocês quiserem fazer as outras, eu até fiz, ó. Dei um nó aqui embaixo. As outras que eu fiz, eu fiz a pérola branca, não usei a cor pérola pra fazer, né? Mas, vai até facilitar o bordado no vídeo, então, ajuda bem, ó. Saí com ele de ladinho, tá vendo? E eu estou usando a pérola número quatro pra bordar, tá bom? Então, peguei, coloquei três pérolas na linha, vou passar a cola do ladinho do strass, assim. E vou vir trazendo a linha por cima da cola. Então, nós estamos colando e bordando ao mesmo tempo. Venho, passo a linha e fixo o ladinho. Próximo ponto. Um pouquinho pra cima da última pérola, você vem e passa a linha. Agora, tô colocando quatro pérolas. Comecei com três e agora vão ser quatro. Vou passar a cola. E vou do ladinho pra cima da terceira pérola. Encaixar assim. E assim, nós vamos bordando e colando. Fazer faixinhas de bebê é um ótimo investimento pra você captar novos clientes, que vão ser clientes seus por uns dez anos. Ó, tô colocando bem no cantinho, na ponta. E agora, eu vou usar cinco pérolas. E aí, você vai ter uma cliente que vai começar a comprar faixinha, depois vai pros parzinhos, depois pros laços grandes, pasteados, por uns dez anos aí. Ó, colocando bem no cantinho, passei cola. Essa primeira parte, gente, é mais fácil, porque um lá é o primeiro lado. O segundo lado, ele é um pouquinho complicado, porque logo você perde a linha dele e ele pode sair torto, tá? Então, assista o vídeo inteiro, não pula, porque se você for fazer sem essas dicas, pode ficar torto. Ó, tô vindo aqui no cantinho, é sempre pegando nas pontas, né? Passando a cola e bordando. Ele é bem mais reforçado. Então, eu tinha usado cinco, né? E agora, eu vou vir aqui do ladinho pra fazer o sexto. A sexta carreira com seis. Um seis ou sete, me perdi aqui agora. Fiquei falando, né? Acho que é sete, é isso, sete. Com sete pérolas. Passei a cola e vamos pegar no cantinho. A próxima fileira é diferente. Então, coloquei sete pérolas aqui. E agora, ó, eu vou vir dentro. Vou vir por dentro e fazer um bordado por dentro, essa última carreirinha. E, em vez de ser oito pérolas, vão ser seis pérolas. Vocês vão ver que vai dar um finalzinho, um acabamento bem bonitinho aqui agora. Seis pérolas. E o ponto não vai ser por fora, vai ser por dentro. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu curtir. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Olha só que belezinha que ficou, tá vendo? Essa é a última carreira. Vou vir arrematando aqui atrás. É, a gente que tem acesso, né, aos dados aqui dos vídeos da gente, do YouTube, eu tô vendo que tem várias pessoas... Que assistem o vídeo três, quatro vezes e não se inscreve. Então, aqui embaixo vai ter um ícone escrito inscrever-se. Então, se inscreva pra você não perder os próximos vídeos. Eu achei que ficou meio desalinhadinho aqui a pérola do strass. Mas vamos pro próximo lado. O próximo lado tem que dar um pouquinho mais de atenção pras pérolas ficarem alinhadas. Então, ó, como a gente fez no começo, né? Tô dando o primeiro ponto, um nó por baixo aqui. Não se preocupe que depois a gente vai fazer um acabamento pra parte de baixo. E tô saindo com a agulha pra cima. É quase a mesma coisa, gente. São as mesmas quantidades de pérola, mas eu vou dar algumas dicas pra vocês... De como vocês não se perderem. Que os primeiros que eu fiz, eles ficavam tortos, sabe? Então, ó, voltei a linha aqui. A maneira de fazer é a mesma, né? Vou passar cola, quatro pérolas. Essa segunda carreira a gente já vai ter que medir ela. Vou mostrar pra vocês como a gente faz pra medir. Ó, tem que ver se a parte de baixo tá com... A parte de um lado tá dando com a outra. Então, eu pego a régua e venho acertando. Gosto até de fazer na mesa, porque aí qualquer coisa já dou uma empurradinha pra cima. Entendeu? Porque senão você começa a bordar mais pra baixo ou mais pra cima. Ai, gente, depois que tá tudo bordado e colado, você vê que ficou torto. É uma tristeza. Então, agora eu tô indo pra cinco pérolas aqui. Então, é bom você ir fazendo o outro lado e revisando. Eu faço isso agora. Ó, já vou medir de novo. Tá alinhadinho. Dá uma apertadinha pra não sair do lugar. E assim, ele vai ficando mais perfeito, mais alinhado, né? E por mais, gente, que o seu público seja de meninas grandes, sugira pras suas clientes, né? Dá de presente. Ah, é... Uma amiga tá grávida? Dá lá sim de presente, né? Eu tenho muitos clientes que pedem kitzinho de faixinha. Pergunta desse. Ah, minha amiga tá grávida. Então, dá ideia. Vou medir de novo aqui, ó. Dá ideia pra eles que as suas clientes vão ajudar você a conquistar mais clientes ainda. Então, deixa elas fazerem um trabalho pra você. Só que você precisa fazer as faixinhas, né? Então, é isso. Ó, tô na sétima... Não é na sétima carreira, na verdade, acho que é na quinta, né? Com sete pérolas. É a quinta carreira com sete pérolas, e essa eu vou fazer pra dentro, com seis, que é a última. Já tô medindo de novo, tudo certinho, tá alinhado. O outro é bem mais fácil, viu, gente? A gente não vai bordar, vai só colar. Ponto pra dentro, e por mais que esse fique a coisa mais linda do mundo... Eu acho que as mamães veem que fica volumoso, e acaba querendo o outro que eu vou fazer. Porque, assim, de beleza, o outro é menos bonito, na minha opinião. Mas, é o que as mães mais compram, é o outro. Então, aí, ó. Está prontinho. Agora, pra fazer o outro que é colado, eu vou usar essa meia pérola. Ó, tá vendo? Cor pérola. Isso é branco, gente. Essa meia pérola é branco. Não veio nada escrito no pacotinho, mas eu acho que é número três, pela diferença aqui da pérola. A pérola era número quatro. Essa meia pérola deve ser número três, tá? Eles não põem nada, comprei no armarinho aqui da cidade. Eu uso demais essas meia pérola aqui. É quase a mesma coisa. Aqui, a gente vai diminuir uma carreira. Em vez de ser quatro, eu vou usar três, porque ele fica um pouquinho menor. No outro, a gente usou quatro. Nesse, eu vou usar três. Mesmo jeitinho, gente. Vamos marcar o meio pra poder sair. Vou passar a cola, e agora, a coisa mais maravilhosa do mundo é só vir colando com esse pegador. Esse pegador também é outro presente da vida, que facilita muito, ó. Comecei com três. E depois, a próxima carreira são quatro meia pérola, viu, gente? Não sei se eu falei, mas é meia pérola. Não são pérolas, né? É meia pérola. Um lado dela é achatado. E isso facilita colar bem aqui, né? Ainda mais com a sacola T6000. Tá vendo? Ó, quatro. E é a mesma coisa do outro, gente. O primeiro lado é a coisa mais fácil do mundo. Já o segundo lado, a gente vai ter que ir revisando. Lembrando que tem indicação de materiais com frete grátis aqui embaixo. Eu tenho uma cliente que quase todo mês, ela compra um laço pra dar de presente. Ela... Os filhos dela é adolescente, né? Eu começo pelos cantos, gente, e vou acertando o meio depois pra não errar também, tá? Começo pelos cantos e depois vem pondo por dentro. Agora vão ser cinco, meia pérola. Então, e... Pelo menos uma vez no mês, alguém vem visitar ela e ela dá de presente. Pras amigas, né? Que tem... Que tem meninas, ó. Só nos cantos. Depois vem acertando o meio. E ela fala, ah, eu gosto de dar porque é barato, né? Em vista de você dar um brinquedo, por exemplo, né? Seria mais caro. E deixa a criança feliz, a mãe também e eu dou o presente. Então, é isso, né? E no caso, né? Das mamães, às vezes uma amiga tá grávida, foi chamada pra um chá de bebê, né? Eu tinha uma vizinha que ela foi embora, se mudou. Mas todo chá de bebê que ela tinha, ela levava. Minha vizinha, tem um kitzinho de recém-nascido, né? E esses de pérola, eles gostam bastante, né? Fica chique. Ó, fiz o de sete aqui, gente. Agora eu vou vir por dentro, né? A mesma coisa do outro. E... E aí já põe seu cartãozinho. A pessoa que recebeu o presente vai começar a te procurar pedindo mais faixinhas. Então, é bom, né? É bom fazer, faz, tira foto, posta. E aí você vai começar uma outra lista de clientes novos. Ó, agora ficou pra dentro. Tá vendo? Igualzinho o outro. Mas se vocês percebem que fica com menos volume, eu acho que é por isso que as mães preferem esse, gente. Ó como fica achatadinho, né? Vou começar a fazer o outro lado. Embora o outro fique muito lindo, porque a pérola valoriza muito, né? Qualquer acessório. É... O recém, tem que começar a olhar se fica alinhadinho aqui, tá, gente? A gente vai ter que ver isso também. É... Embora a pérola, ela valorize muito o laço. É... No recém-nascido, as pessoas têm muito receio, né? Ai, vai machucar, ai, vai tá muito grosso, muito pesado. E olha lá, ó. Ficou lindo, né? Mas às vezes eles acabam não ficando por isso, ó. Vou medindo, né? Se um lado tá alinhado com o outro e a gente vai colando e fazendo. É... E eu acredito que é por isso que essas daqui que eu tô fazendo agora tá saindo mais que as outras. No varejo, né? Quando eu posto assim, a pessoa acaba comprando pela foto. Mas como eu forneço também no atacado, no atacado eu tenho uma visão melhor. Porque a pessoa vai lá e pega na mão pra ver, né? Tá alinhadinho, tô revisando. E... E aí no atacado eu deixei menos quantidade daquela. De bordado. E deixei mais desse. E esse saiu todos. Ainda ficou daquela de pérola, né? Então a pessoa tem oportunidade de pegar na mão, ver, né? Mais de perto. Eu acredito que as mães devem ter avaliado isso. Ou porque fica menor, gente. Esse daqui depois a gente vai medir. Ele fica um tamanho menor, tá? Em comparação com aquele. Não só de espessura, Como de tamanho, de largura também. E às vezes as mães querem um mais delicadinho, um pequenininho. Vamos conferir. Tudo alinhadinho. Como eu faço esse bastante? Como eu faço esse mais? Porque o outro vai ser difícil eu errar aqui. Mas vocês sejam criteriosos na hora de fazer. Vai medindo. Porque não tem tristeza pior que você terminar de fazer. Querendo ou não, dá trabalho. E a hora que você termina, você vê que o negócio ficou torto. Ai. Então, vai medindo. Vai vendo se tá os dois lados alinhadinho. Que a hora que você terminar. Tiver certinho, Você vai ter orgulho do seu trabalho. Aí, ó. Se não tiver, é só dar uma empurradinha e acertar. Que ele se alinha, né? E agora, acho que essa é a última carreira aqui que a gente vai tá fazendo. Pra finalizar. Por dentro agora, tá, gente? Sempre lembra da última carreira fazer por dentro. Que daí ela fica mais alinhadinha, fica com esse toquinho especial, né? A gente vê que ele finaliza diferente. Como se o baixo estivesse entrando pra dentro. Uma belezinha. Então, pelo tempo do vídeo, gente. A gente gastou dez minutos na outra e seis nesse. Tá vendo como é bem mais rápido? E é o que vem demais. E aí, a gente vai partir pro acabamento. Olha a diferença. Mesma quantidade de pérolas. Mas fica diferente, né? Um mais alto, outro mais achatadinho. E aí, a gente vai partir pro acabamento agora. Essa aqui de pérola, a gente toma cuidado, tá? Na hora de cortar, a gente bordou com linha. Se você chegar muito perto das bordas, você pode cortar a linha. Então, corta com um espacinho, né? Dá um espaço nas beiradas que fica melhor. Já essa daqui foi colada. Não precisa tanto cuidado assim, né? E aí, a gente vai colar por cima do feltro agora. Vamos pegar outro pedacinho de feltro e colar por cima e finalizar. E nada impede vocês, hein, gente? De fazer na presilha também, tá? Ó, tô pegando a que a gente fez de meia pérola e é só colar, né? Embora a gente não tenha costurado, não tenha ficado nada feio por baixo. É interessante, tá? Vocês fazerem uma segunda parte, colar em cima do feltro. Porque o feltro é tão molinho, né? Dá estrutura pro laço, né? Então, ele fica um pouquinho mais firminho. Vou colar de meia a de pérola, né? Aqui agora, ó. Tá vendo como embaixo ele fica aparecendo todas as costuras, né? Então, esse sim é interessante a gente colar no feltro e já fazer um outro acabamento pra ele. E aí, a gente vai finalizando. Nada impede, gente, como eu tava falando, né? De você fazer ele na presilha, né? Principalmente esse de pérola, eu acho que vai ficar bem mais bonito. A gente vai queimando as bordinhas assim pra ela ficar mais alinhadinha e sem arrepiadinho, né? Então, imagina um parzinho desse na presilha também, né? As mamães vão querer pra ocasiões especiais. Peguei uma outra tesoura aqui pra acertar as bordinhas por baixo. Desse que eu colei embaixo, não o de cima, né? Aí fica mais alinhadinho. O isqueiro tá acabando, vai dar conta do vídeo. E na presilha, né? Pra quem quer ser daminha, essas coisas também, acho que dá muito certo fazer. Fazer um teste aqui. Aí, conto pra vocês em um outro vídeo o que que deu. É, o isqueiro tá na conta aqui, viu? Prontinho. Agora, pra finalizar, ó. Vamos usar a meia de seda. Passa o fofo, eu vou cortar aqui e já vou medir pra vocês, tá? Quantos centímetros eu tô usando? Doze. Doze centímetros de meia de seda. E aí, é só a gente esticar e colar. Uma diquinha aqui, na hora de colar, né? Sempre passe de fora a fora, tá, gente? Aqui assim, ó. Passa de fora a fora, que daí, a hora que a mãe colocar na cabeça, acompanha a viradinha. Ajuda bastante, tá? Olha que gracinha, gente. Não tem quem resista, né? Tem que fazer laços irresistíveis. Então, é isso. Esse foi o passo a passo de hoje. Coloquei as duas técnicas diferentes, né? Tanto de bordar, como de colar, no mesmo vídeo. Esse daqui ficou com sete centímetros. E o de baixo, com cinco centímetros e meio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês capitem novos clientes. Façam uma lista nova. Que dure por uns dez anos aí pra vocês. Tá bom? Boas vendas. E não deixe o seu... Não saia sem deixar o seu like. E se inscrever no canal. Se não é a primeira vez que você tá por aqui, é porque você tá gostando. E obrigada por assistir. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto